E nesse vídeo eu vou explicar para você como utilizar o microfone Ulanzi J12 no MacBook Air M1, tá certo? Sem qualquer tipo de adaptação. Fica comigo até o final desse vídeo. Fala galera do canal, isso é tudo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E isso mesmo, eu vou explicar para vocês como utilizar o microfone Ulanzi J12 sem qualquer tipo de adaptação diretamente no MacBook. Antes, quero agradecer a sua audiência e participação. Já peço que você deixe o seu like aí nesse vídeo, inscreva-se aqui no canal e não se esqueça de ativar o sino para receber as notificações. Bom pessoal, todos sabem que o microfone Ulanzi tem dois tipos de entrada e por que eu estou frisando isso? Por que? O MacBook Air M1, esse MacBook tem duas entradas USB-C Thunderbolt, que são essas duas entradas aqui. E a gente sabe que pelo menos em uma das opções que Ulanzi te dá, ele te dá a opção da entrada tipo C também, tá certo? Então aí você já consegue ter mais ou menos um padrão de como que vai funcionar. Porém, existe uma opção do microfone para a entrada Lightning para iPhone, tá certo? Levando em consideração também que o iPhone 15, ele já vem com a entrada tipo C, que é uma entrada padrão. Tá certo pessoal? Sabendo dessas informações, a gente vai estar utilizando aqui, mostrando para vocês como fazer essa adaptação. E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então acompanha esse vídeo até o final e já deixa o seu like aí. Ok, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser o seguinte, tirar essa parte aqui até então, ok? E o microfone propriamente dito, levando em consideração que esse Ulanzi aqui, ele vem com dois microfones. É muito simples a partir de agora pessoal. Tá vendo a entrada Thunderbolt lá do Mac? Isso serve também para outros tipos de Mac, tá pessoal? Não só o MacBook Air, mas o Pro principalmente. Você vai escolher uma das duas entradas, ok? Acabei de escolher uma delas e vou colocar aqui para vocês. Só uma observação antes de encaixar aqui. Acabei de encaixar aqui e ao encaixar vocês observam que a luz está piscando. Ele está procurando o microfone para sincronizar. Como o microfone aqui, ele ainda está desligado, quando eu apertar o botão, ele vai ligar e vocês vão observar que automaticamente a luzinha parou de piscar. Por quê? Porque o transmissor já se encuou com o microfone aqui, tá certo? Então já está funcionando. Mas eu vou mostrar para vocês como vocês vão ver se de fato funcionou ou não aqui no Mac. Bom pessoal, no Mac, muito simples para você configurar esse microfone aqui. Você vai vir aqui em ajuste do sistema, ok? Ao apertar ajuste do sistema, você vai procurar aqui do lado esquerdo, no canto superior, embaixo de notificações, som. Ao clicar em som, você vai ter aí mais ou menos uma perspectiva, tá certo? E vocês vão se atentar para essa parte aqui, ó. Microfone do MacBook, USB áudio 1.0. Talvez para vocês apareçam apenas essas duas alternativas. No meu tem o NDI, porque é uma outra coisa que cabe em outro vídeo. Mas se atente para isso aqui, ó. USB áudio 1.0. Galera, essa USB áudio 1.0 já é relacionada aqui ao Lanzi J12, ok? Vocês podem até ver que eu estou falando aqui, o microfone está na minha mão e já está aqui, ó. Nas ondas sonoras aqui embaixo. Vou colocar para vocês aqui embaixo. Ele já está captando. Só que uma observação a ser feita, principalmente para a galera que quer fazer live, usar até mesmo o OBS Studio, é o seguinte. Existe aqui, ó. Esse critério, volume de entrada. Geralmente, esse volume de entrada, ele vem aqui no meio. Vocês observaram que quando eu acabei de clicar e colocar o volume de entrada aqui no meio, que é o padrão que costuma vir, abaixou demais o nível de entrada. A questão da captação do próprio microfone. Então, caso vocês queiram melhorar o nível de ganho, vamos dizer assim, do microfone, é muito simples. É só você clicar aqui no volume de entrada e vocês aumentarem, deixarem aqui no máximo, ó. Como eu acabei de fazer aqui agora. Tá no máximo e no médio, ó. No médio, ele quase que não bate nada aqui em cima. Mas se eu colocar aqui no máximo, vocês vão observar, ó. E quando eu começar a falar, ele já começa a captar. Por quê? Quando eu coloco o volume no máximo, ele aumenta o ganho do microfone. Que é justamente o microfone da Ulanzi, que é esse daqui. E eu vou fazer uma gravação para vocês, utilizando o microfone. Vai estar gravando aqui no Mac. E eu vou reproduzir depois para vocês verem como que está a qualidade desse áudio aí, ok? Bom pessoal, vou mostrar agora para vocês como que está a captação do áudio. Eu venho aqui no Launchpad, venho aqui em gravador, vai abrir o gravador do Mac, tá certo? E aí é muito simples, olha. Vou observar aqui todas as gravações. Eu posso clicar aqui direto e gravar, porque já está o microfone da Ulanzi, ele já está conectado. Não precisa fazer nenhum outro tipo de configuração, ok? Só caso você queira. Se você quiser, aí o critério é seu. Mas você já pode estar apertando aqui e eu vou estar gravando nesse momento o áudio aqui do microfone Ulanzi, tá certo pessoal? Estou utilizando aqui o microfone Ulanzi. Vocês podem ver que estão batendo as ondas sonoras. Vou fazer o teste aqui, olha. Um, dois, três. Testando o microfone Ulanzi J12 no Macbook. Funcionando ou não funciona? Vou parar aqui a gravação, ok? Acabei de parar a gravação. Eu vou aumentar o volume aqui do Mac para que vocês mesmo possam ouvir e tirar suas próprias conclusões. Tá certo pessoal? E eu vou estar gravando nesse momento o áudio aqui do microfone Ulanzi, tá certo pessoal? Estou utilizando aqui o microfone Ulanzi. Vocês podem ver que estão batendo as ondas sonoras. Vou fazer o teste aqui, olha. Um, dois, três. Testando o microfone Ulanzi J12 no Macbook. Funcionando ou não funciona? Vou parar aqui a gravação. Bom pessoal, vocês puderam observar a gravação que foi realizada, tá certo? Aí muitas pessoas também falam assim. Ah, mas ficou muito próximo. De fato, eu aproximei o microfone da boca. A gente tem que lembrar o seguinte, que a engenharia desse microfone não foi feita para ele ficar próximo da boca. No caso, encostado na boca. E sim próximo dela, ok? Quando eu quero dizer próximo, é na altura mais ou menos do seu pescoço. De preferência na sua camisa. E aí você consegue ter uma boa captação de áudio. Ah, ficou estourado. É só você regular aquele volume de ganho que eu havia ensinado para vocês anteriormente aqui na aba de ajustes. Ok? No som, você pode regular o volume de ganho aqui. Uma outra dúvida que vocês possam vir a ter é o seguinte. O Lanze J12, ele tem os níveis de abafamento de ruído. Se apertar duas vezes, vai ter um nível. Se apertar mais uma vez, ele piscar três vezes, vai ter um outro nível. E se apertar apenas uma única vez, piscar uma única vez, é um nível. Existem três tipos de níveis diferentes. Inclusive, tem um vídeo aqui, galera, que eu fiz falando a respeito desses níveis. Vai estar aparecendo um card aqui em cima. Tá certo? Qualquer dúvida que você tiver a respeito desse microfone com relação ao Mac, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu, justamente, leio todos os comentários e faço questão de responder a todos. Ok? Levando em consideração também determinados comentários. Os comentários que eu vejo que a galera, às vezes, nem assistiu o vídeo, eu não vou comentar. Mas se você assistiu até aqui com calma e prestou atenção, tenho certeza que, ainda assim, se gerar dúvida, pode ter certeza que eu irei responder a sua pergunta. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Foi um vídeo bem simples, bem rápido. Tá certo? Se te ajudou, deixe o seu like. Quando você deixa o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. Inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sino para receber as notificações de vídeos como esse. Dentro, em breve, estarei trazendo também uma outra utilidade desse microfone aqui, o Lanz, para um outro aparelho. Dessa vez foi no Mac. Pode ser no MacBook Air, Pro, enfim, qualquer MacBook de preferência que tenha entrada tipo C. Tá certo? Que você consiga conectar de forma direta, igual eu fiz aqui. Tá certo? E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço a todos. Valeu, falou e fui, galera. Tchau.